Uma heroína Eu posso ser Devem me conhecer aqui Estou não sou só uma menina Livre pra ser Como eu quiser Eu posso me expressar Falar o mundo me fascina Então grite Nada vai importar Não escute o que vão falar Não dá Sem desistir Estamos no mesmo time Soltar a voz Soltar a voz É hora de aparecer E soltar nossa voz Nós vamos soltar a voz Nós vamos soltar a voz Nós vamos lá É hora de aparecer E soltar a nossa voz Podemos ser Eu e você Isso é tudo que nós sempre quisemos ter Pode ser um campeão E ser um vencedor Ser o melhor jogador Que o mundo já sonhou Quem já sonhou Então grite Ah, ah Nada vai importar Não escute o que vão falar Não dá Sem desistir Estamos no mesmo time Soltar a voz Soltar a voz Soltar a voz É hora de aparecer E soltar nossa voz Nós vamos soltar a voz Agora vamos soltar a voz É hora de aparecer E soltar nossa voz O céu pode ser Seu é só querer Basta acreditar Você deve crer Olhe pra você Sempre que me olhar Sem desistir Estamos no mesmo time É, 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 é Soltar a voz Soltar a voz É hora de aparecer E soltar nossa voz Nós vamos soltar a voz Nós vamos soltar a voz Nós vamos a ir É hora de aparecer E soltar nossa voz É hora de aparecer E sentar nossa voz É hora de aparecer E sentar nossa voz